Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula e nessa aula falaremos sobre posicionamento de ordens, de compra, de vendas, stop loss, stop gain, realização parcial, gerenciamento de risco em relação ali a sua operação e detalhe pessoal, a gente vai fundamentar as entradas, aqui se o mercado está mais propício a subir, se está mais propício a cair e assim sucessivamente e vamos realizar aqui as nossas operações, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você observe, tá? Nesse momento são 9 horas e 2 minutos, assim como você está vendo aqui esse mercado, esse mercado praticamente acabou de abrir, tá pessoal? E o que que está me chamando, o que que começa, vou dar um pause aqui, o que que começa a me chamar a atenção nesse tipo de situação? A primeira coisa é o seguinte, é onde esse mercado ele abriu, então esse mercado ele abriu aqui ó, no 44, essa é a configuração do Profit, onde tem aqui essa, esse pontilhado verde na vertical, identifica aqui onde foi o leilão de abertura e aqui no Volumet Price ele fica o que? Ele fica com a barra branca, então esse mercado ele abriu a 44, ele foi até 46, voltou, perdeu a abertura e nesse momento está negociando na casa do 39 e meio, 40, 40 e meio, sendo que nesse patamar de preço, nesse bloco de negociação, é o patamar mais negociado desse mercado nesse dia. Ah Juquira, entendi, então você está me falando que nesse momento de mercado, nós temos aqui que o maior preço negociado onde teve mais volume foi no 40 e aqui nós temos um player da XP, apregoando 325 contratos, exatamente. Então, nesse caso em questão, Juquira, a gente pode fazer uma operação aqui para vender na frente desse player, para estopar ali próximo da abertura, uma vez que esse mercado acabou de abrir e ele já deslocou do 46, tá, até o 37 de amplitude. Então, você está me falando que eu posso vender aqui a 39 e estopar aqui a 44? Sim, você pode fazer esse trade. Esse trade, ele começa a ficar melhor se os players tomarem essas ofertas aqui do player da XP e o preço não conseguir sustentar acima do 42, do 42 e meio. Por que que eu tô te falando isso? Porque se tratando de começo de dia, pode ser que esse player da XP, ele possa fazer o que? Ele possa querer vender, ter urgência na execução desse lote e se ele não tiver urgência na execução desse lote, ele pode vir vendendo mais barato e assim o mercado acelerar. Pode acontecer isso, não tem nenhum problema, mas o que que não pode acontecer? Esse mercado trabalhar acima desse patamar aqui do 44. Se esse mercado trabalhar acima do 44, o Juquira faz o que? O Juquira estopa essa operação. Aqui nesse patamar de preço, o Juquira, ele tem que estopar. Então, se o Juquira vai vender aqui, por exemplo, na frente desse player da XP, ele vai fazer o que? Eu vou vender dois lotes padrão de dólar cheio, que equivalem a 10 contratos, tá? Lembrando, um lote padrão equivale a 5 contratos. No caso do dólar cheio, são múltiplos de 5, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. A título de exemplo, pessoal, a gente vai utilizar aqui o dólar cheio, mas eu aconselho você a operar o mini dólar. Mas, a título de exemplo, nós vamos vender aqui dois lotes que equivalem a 10 contratos nesse lugar, a 39, tá pessoal? Vendi aqui 10 contratos a 39 e eu vou colocar o meu risco dessa operação aqui no 44. Ou seja, se o mercado voltar no 44, o Juquira, ele vai tomar ali um prejuízo, tá? De 5 pontos. Nesse caso em questão, não olha para o financeiro, é somente aqui em relação a pontos, tá pessoal? E assim, consequentemente, a gente vai tentar pegar uma parcial um pouco maior também. Eu não vou assumir aqui um risco de 5 pontos para pegar uma parcial de 1 ponto. Isso aqui não é legal, pessoal. Então, eu fiz o quê? Eu vendi 5 contratos, tá? Vou dar o play aqui, inclusive, nessa operação. E acima do 44, na verdade, no 44, o Juquira, ele faz o quê? Ele tem que estopar. Então, aonde que eu vou colocar aqui a minha parcial? Eu vou colocar a minha parcial aqui no 34, tá pessoal? Aqui no 34, 5 contratos, ou seja, metade da minha posição. Eu vou colocar aqui no 34,5, tá? E aí, eu vou deixar o mercado me mostrar se de fato vai ter mais venda ou não. Se vai ter compra e os compradores vão ficar mal posicionados, perfeito. Mas, o que eu quero ver? Eu quero ver se o mercado trabalhar com mais força vendedora. Eu estou olhando esse player aqui da XP, querendo montar uma posição. Então, vamos ver se de fato ele vai conseguir deslocar o mercado para baixo. E aí, eu faço o quê? Eu vendo aqui dois lotes padrão, que equivale a 10 contratos, e coloco uma parcial a 34,5. Por enquanto, o mercado ainda não andou para o meu lado, tá pessoal? E lembrando, primeiro lugar relevante é essa ordem aqui do player da XP, tá pessoal? Que está pregoando, fazendo pressão no book. Ó, abaixou o lote para ser executado a 38, tá? E aqui no curto prazo, o mercado começa a deslocar. Nossa realização parcial, pessoal, ela está na casa do 34,5. E aí, se chegar aqui no 34,5, o que acontece? A gente faz a nossa parcial. O mercado foi até 35 e não pegou a nossa parcial, porque ela estava a 34,5, tá? Então, nossa parcial aqui no 34,5. O mercado volta praticamente aqui próximo da nossa posição inicial, que foi a venda no 39. E o player da XP ainda está aqui. Nesse caso em questão, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa de ver esse player aqui, tá? Sendo atendido e o mercado começar a trabalhar para baixo. Agora, primeira posição relevante, aqui está sendo no 37,5, tá? Aqui no 37,5, nós temos aqui o maior preço, ou seja, a região mais negociada do dia, 37,5, tá? E aqui, o player da XP é atendido pelo player da Genial. Juquira, o mercado foi até um tique da sua posição e não deu parcial para você. Então, você mantém o seu stop no 44? Sim, eu tenho que colocar aqui, ó, deixar na tela, tá, pessoal? Acima do 44 aqui, o mercado me estopa. E abaixo aqui do 35, no 34,5, vai pegar a minha realização parcial. Juquira, entendi. Então, o mercado aqui no curto prazo negociou a 40, está negociando aqui a 38. E se esse mercado começar a trabalhar para baixo, ó, deu minha parcial. O que que isso daqui está mostrando para a gente? Que os players estão comprando e não está conseguindo levantar esse mercado. Porque eles compram a 38, o mercado vem para o 36. Depois que deu a nossa parcial, o nosso preço médio afastou, tá? E aqui nós temos a nossa posição a 43,5. Porque eu estava com 10 contratos e vendi 5 contratos. E aí, o meu preço médio da posição remanescente, ou seja, dos outros 5 contratos, está nesse momento no 43,5. Entendi, Juquira. Então, você vendeu, conseguiu fazer ali a sua realização parcial. E nesse momento, o mercado está trabalhando aqui a 34. Juquira, como que você faz para vir protegendo, de fato, essa operação? Para vir protegendo aqui essa posição que deu certo, que fez uma parcial no curto prazo, levantou o teu preço médio? Aqui, pessoal, a gente faz sempre o quê? A gente vem olhando, principalmente, a ação do Times & Trades. Por quê? Se tratando de gerenciamento de risco, a gente colocou ali um stop de 5 pontos e uma parcial também implausível, de acordo com o nosso risco. Agora, se esse mercado começar a cair mais aqui no curto prazo, para a gente vai ficar melhor. Por quê? Porque, de fato, o mercado está sendo mais negociado nessa casa entre 38 e 35, e o preço de negociação, nesse momento, está trabalhando a 32, 33. Isso, para a gente, é muito bom. Por quê? Observe essa ferramenta aqui, o Volumet Price. Aqui nós temos o quê? Dos 705 contratos negociados, a maioria aqui, a barra verde, é a agressão do comprador. Ou seja, o comprador comprou muito nessa região aqui, do 35, 37, 38, e o preço está aqui, no 32. Então, isso daqui, para a gente, é muito relevante, é muito bom, porque os caras compraram aqui nessa região, tá? Os caras compraram aqui nessa região, e o mercado praticamente está caindo. Então, se eles compraram nessa região aqui, essa região que está sendo mais negociada, na casa do 40, 38, 37, e o preço, tá, pessoal, nesse momento está aqui no 31, qual é a mensagem que o mercado está nos passando? Que os players que compraram mais, e nesse caso em questão, pessoal, é só olhar a cor da barra. Aqui nós temos o quê? As barras verdes aqui são maiores do que as vermelhas? Sim. Se os players que compraram bem aqui nessa região, 40, 38, 35, e o mercado não subiu, ou seja, ele não trabalhou acima desses patamares aqui, o que está mostrando para a gente? Que os players que compraram estão ficando mal posicionados. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue alongar um pouco mais essa operação. Ah, Juquira, mas eu quero proteger essa operação. Se você for proteger essa operação, tá, colocar um stop gain, você tem que colocar um stop gain próximo aqui do 35, 36, porque se o mercado volta para esse caixote, ele provavelmente vai trabalhar desse jeito a movimentação do preço. E aí não é saudável para a gente. Ah, Juquira, eu quero muito ficar nessa operação, eu estou convicto que o mercado vai cair por algum motivo, né? Então você faz o quê? Ou você posiciona o teu stop gain aqui nessa casa do 40,5, que é a região superior aqui do caixote, tá? Ou você coloca aqui embaixo que é a região inferior desse caixote. Ah, Juquira, eu quero conservar mais essa operação. Então você vai fazer o quê? Você vai descer esse stop gain aqui do 40, tá, para o 35,5, que é o quê? É a nossa região do piso desse caixote. Esse mercado, ele fez isso. Essa região aqui foi a mais negociada, tá? Então essa região, ele tende a voltar. Se ele voltar nessa casa do 35, você já vai ter garantido o quê? 2 mil reais nesse caso aqui, desse exemplo para vocês, tá? Então, nesse caso em questão, a gente coloca aqui o quê? O nosso stop gain, tá? Ou seja, se o mercado voltar no 35,5, ele vai te tirar, mas você vai conseguir colocar um lucro no seu bolso em relação a essa operação. Então, o que nós vimos aqui no curto prazo? A gente viu a entrada, o gerenciamento de risco para essa entrada, ou seja, o risco dessa operação, onde que era, o porquê, tá? E consequentemente, fizemos uma parcial e nesse momento, estamos fazendo o quê? Estamos colocando um stop gain. Juquira, e se o mercado continuar caindo? A gente vem abaixando o stop gain para preservar ainda mais a nossa posição. Então, eu vou dar o play aqui na operação, tá, pessoal? Se esse mercado começar aqui a cair mais, o que a gente faz? A gente vem descendo o stop gain. Ou seja, do 35, a gente desce ele para o 32, e assim sucessivamente. Conforme o mercado for caindo mais aqui no curto prazo, a gente vai fazendo o quê? Vai aumentando o nosso lucro e, consequentemente, também protegendo ele. Então, isso daqui é o quê? É o posicionamento das ordens, stop gain, stop loss, e nesse momento nós estamos o quê? Trabalhando o nosso stop gain. Se esse mercado começar a cair mais aqui no curto prazo, o que a gente faz? A gente vem protegendo mais essa operação. Ou seja, de 2 mil reais de gain, a gente vem para 2.250 ou para 2.500 reais. Sempre fazendo o quê? Protegendo ainda mais a nossa posição. Se esse mercado continuar caindo, tudo bem. Mas eu vou ter aqui colocado no meu bolso 2.500 reais, por exemplo, né? Nessa operação. Então, pessoal, isso é o quê? É você posicionar as ofertas. Vocês viram aqui que a gente entrou na operação, colocou um stop loss dessa operação, fez a parcial e, nesse momento, a gente está fazendo o quê? A gente está abaixando o nosso stop gain conforme o mercado faz o quê? Ele vem andando mais para o nosso lado. Ou seja, a gente estava com o nosso stop gain aqui no 35,5 e a gente abaixou aqui para o 31,5 porque o mercado está caindo. E conforme o mercado vai caindo, a gente vai vendo as regiões que ele vai trabalhando e, consequentemente, também abaixando o nosso stop gain para preservar ainda mais a nossa posição, ok? Então, pessoal, isso daqui que vocês estão vendo é um manejo em relação ali às posições, é um manejo em relação às ordens aqui no SuperDom. Entramos na operação, fizemos a realização parcial, colocamos um risco, né? Um risco retorno para essa operação e, nesse momento, estamos cada vez mais abaixando aqui, apertando o nosso stop gain, né? Ou seja, o mercado está caindo e a gente está fazendo o quê? Garantindo aqui o nosso lucro, tá? Pessoal, por que isso aqui é tão importante? Por que a gente vir manuseando o nosso stop gain é tão importante? Por quê? Imagina só, eu coloco o meu stop gain aqui no preço. Esse mercado já está me dando aqui, nesse momento, 4 mil reais de lucro. Eu não posso deixar essa operação voltar na minha cara. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que proteger, né? Eu tenho que vir abaixando o nosso stop gain, ou seja, o que a gente já está ganhando, a gente tem que manter essa posição. Ou seja, a gente tem que manter esse financeiro, porque o mercado não pode voltar aqui no 43 e te tirar da operação com somente 250 reais de ganho. Não, você tem que vir fazendo o quê? Abaixando o teu stop gain, pressionando aqui cada vez mais a ordem para, de fato, o mercado reverter, você já colocar esse lucro no seu bolso e ir para a próxima operação. E aqui, pessoal, para finalizar, o que a gente faz? Aqui nós estamos vendidos, colocamos aqui o nosso stop gain a 30 e vamos colocar a nossa saída aqui no 23,5. Esse é o nosso alvo, por exemplo, aqui, é um alvo hipotético para esse exemplo, só que se ele chegar aqui na casa do 23, a gente vai colocar esse gain no bolso e se ele vir aqui na casa do 30, por exemplo, ou no 31,5, a gente garante aqui o nosso lucro de 3 mil reais. Ou seja, a gente tem aqui o nosso alvo, mas se ele voltar aqui no 31,5, ele vai nos tirar com 3 mil reais de ganho. Ah, Juquira, mas eu não quero, eu quero 3 mil e 500. Não tem problema, você vem aqui, abaixa ali o teu stop gain dessa operação e, consequentemente, deixa o mercado trabalhar. Se ele chegar aqui no 23,5, ele vai nos tirar da operação, a gente vai sair dessa operação e, consequentemente, colocar um lucro aqui de 5 mil reais nesse exemplo hipotético aqui, pessoal. Mas se ele voltar aqui para cima, ele vai nos tirar no 29,5, ou seja, nosso alvo é 23,5, mas se ele voltar aqui no 29,5, ele também nos tira da operação e nós garantimos um lucro. Então, nesse caso, o mercado está quase chegando no nosso alvo e aqui no curto prazo, a gente faz o quê, pessoal? A gente vai ser aqui executado a 23,5. No curto prazo, são 9 horas e 16 minutos e a gente sai dessa operação garantindo aqui 5 mil reais nesse exemplo e aqui, pessoal, nós apertamos aqui esse X para cancelar essa ordem, tá? Essa ordem era a nossa ordem de Stop Gain. A gente faz o quê? A gente cancela ela e vai para a próxima operação. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, aula de posicionamento de ordens, entrada, risco da operação, ou seja, o Stop Loss, a parcial, o Stop Gain e também aqui em questão o alvo. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.